Olá pessoal, hoje eu trago para vocês conhecerem, para quem ainda não conhece, essa suculenta, é uma planta suculenta, tá? Chamada Umbílicus rupestris. Ela é uma espécie do gênero Umbílicus da família das Graculáceas. E essa plantinha, eu acredito que a gente não encontra ela para comprar, a gente encontra ela na natureza, nos matos, pelas ruas, nas pedras. Ela é uma planta que se desenvolve muito bem nas formações rochosas, nos muros feitos de pedra, principalmente. O que mais? Como ela nasce em muro, pedras, essas formações rochosas, ela é uma suculenta que cresce e se desenvolve muito bem, com pouquíssimo substrato. Ela gosta da sombra, ela nasce no ambiente propício para ela nascer, geralmente nos muros, por exemplo, muros de pedras, onde pega o solzinho da manhã e depois passa o resto do dia na sombra. Ou seja, ela gosta bastante de claridade desse solzinho da manhã. E mesmo sendo nesses muros, elas gostam também de muita umidade, porque como não tem o substrato, então não corre aquele problema de o substrato ficar muito úmido e ela apodrecer, porque ela também apodrece como todas as suculentas, se tiver muito molhado esse substrato. Outra coisa, aqui... Ah, aí assim, eu joguei a pergunta lá no Instagram para saber a presença dela no Brasil. E ela também é presente no Brasil, tá? Na natureza. Pelo que me falaram, algumas pessoas me falaram que em Goiânia, tem a presença dela em Goiânia, em Santa Catarina, mas eu acredito que na parte do Nordeste, não, porque ela é uma planta considerada mais... planta mais do frio, dos lugares mais frios. Aqui, ela nasce... Ela nasce não, né? Ela cresce, a gente começa a ver ela bastante no outono, aí ela sobrevive todo o inverno, ela sobrevive muito bem às baixas temperaturas, daí ela começa a florescer na primavera e em maio, no mês de maio, a gente consegue ver todas elas floridas. E aí, no verão, essas flores, elas caem, começam a nascer outras, tanto que ela é considerada, tanto aqui na Itália como no Brasil, ela é considerada como uma peste, porque ela se multiplica com muita facilidade. Tanto mudinhas novas que nascem da planta mãe, como o vento consegue propagar as sementes com muita facilidade. Então, se vocês conseguirem uma mudinha dessa suculenta, acabei de quebrar aqui a folhinha. Se vocês conseguirem uma mudinha dessa daqui e quiser plantar no jardim de vocês, vocês têm que ter bastante cuidado com que ela empesta, né? Que ela se torna uma peste. Outra coisa, esse nome umbílicos do gênero da planta é devido a essa forma aqui, que parece como se isso aqui fosse a barriga e esse buraquinho aqui no meio da folha fosse um umbigo, né? O que mais que eu posso dizer para vocês dela? Ah, e as flores, ela solta uma haste floral em forma de espiga, as florzinhas são em forma de sino e são nas cores mais ou menos verde e rosa. Essa haste floral e a planta, no total, consegue chegar a mais ou menos uns 25 centímetros ou 30 de altura. aí, assim, hoje eu recolhi três mudinhas aqui, uma pequenininha, ó. Essa daqui tem pouca raiz e duas assim. Tá vendo aqui, ó? Esse daqui era o único substrato que ela tinha. Eu tirei ela com o substrato completo dela. Ela tava num muro de pedra aqui pela rua. É... Tirei essa dali e essa daqui que é maiorzinha, ó. Consegui retirar o substrato completo. Ou seja, a planta desse tamanho aqui que vocês veem, é... O único substrato que ela tinha era esse daqui. As raízes são bem fininhas e curtas, não são muito profundas, não. Mas ela se agarra bem direitinho aos terrenos rochosos. É... O que mais que eu posso falar pra vocês dela? Porque eu comecei a estudar um pouco mais sobre ela, que eu acho ela muito bonitinha. É... Estudei que... Ah! Essa planta, ela é perene, né? Porque é uma planta que não morre. Ela dura anos e anos. Aqui, no verão, ela desaparece. Mas não significa que ela morreu. Eu acredito que ela desaparece a parte das folhas e continua a raiz lá na terra. Mas ela desaparece por quê? Por causa do calor muito intenso e o sol muito forte. Mas aí, quando o tempo começa a esfriar novamente, é... Elas começam a aparecer. Eu sei que é justamente nessa época aqui que eu tô agora, que é o outono. A gente vê ela demais em todo canto. É... Aí, assim... Ela também é uma planta considerada comestível. Comestível no sentido de usarem ela na medicina, pessoal. Na medicina homeopática. Ou seja, ela é uma planta... Mas aí eu não quero entrar nesse assunto porque eu não entendo nada disso, tá bom? Mas ela é usada na medicina homeopática pra curar inflamações. Ela é eficaz nesse sentido de cura de inflamações. Aí, assim... Vou plantar uma... Essas daqui eu vou botar no vasinho lá fora. Não tem problema. Elas não morrem. E essa daqui eu decidi plantar ela dentro de casa. Ano passado eu plantei uma dentro de casa. Mas aí depois eu acabei perdendo ela. É... Aí como é que eu vou plantar? Como ela não precisa de vaso, fundo, nem de muito substrato. Eu vou plantar ela dentro desse... Desse negocinho aqui que eu tinha. Aqui na cozinha de casa. É... Vou plantar ela com esse substratozinho do jeitinho que ela tá. E vou jogar umas pedrinhas, tá? Vou deixar ela cheia de pedrinhas aqui ao redor dela. Só pra segurar ela mesmo. Ali dentro. E como ela gosta dessa umidadezinha, eu vou borrifar a água com o borrifador mesmo. Vou estar sempre analisando se ela não tá muito seca pra morrer ou se não tá muito molhada, né? Aqui não tem nenhum problema com relação a isso. Porque eu consigo ver o substrato direitinho. Aqui praticamente pra mim tá plantada. Eu vou dar uma ajeitadinha ainda, mas praticamente vai ser isso. E... O que mais que eu tenho pra falar pra vocês hoje é... Hum... Assim, aí quando chegar na época da floração dela, eu volto pra atualizar com vocês como é que ela tá e se eu conseguir cultivar ela dentro de casa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de conhecer essa espécie de suculenta bem simpática. A gente vê muito mato por aí, que na verdade, se você for pesquisar, são suculentas, como essa plantinha aqui. Que muita gente considera ela é um mato, uma peste, mas na verdade é uma suculenta e é bem simpática. Tá bom? Um abraço bem grande pra vocês. Tchau! 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 Tchau!